A putaria, a putaria, a putaria comecei aqui na cidadinha, especialmente pra essa fã Esse é o ritmo aqui na cidadinha É alta, 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 é alta É alta, 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 é alta É alta, é alta, é alta É alta, é alta, é alta A putaria, a putaria, a putaria começou Aqui na cidade, especialmente pra safar Esse é o ritmo, aqui na cidade É o TELTA, 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 é o TELTA O DJ que tocou especialmente pra safar É o TELTA, 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 é o TELTA